Música Pode dizer uau, porque hoje vamos fazer brilhos e protetores labiais incríveis, como o protetor IOS customizado ou um batom rosa de chocolate. Imagine um com Nutella e outro de chiclete de morango. Música Vamos começar fazendo dois protetores labiais, o primeiro de coração. Pegue um protetor labial IOS, remova a tampa. Separe a base usando uma faca. Separe as três partes da embalagem. Corte o protetor cuidadosamente. Transfira as sobras para um pote. Aqueça uma agulha e faça o desenho do coração. O formato do coração vai aparecendo à medida que o protetor derrete. Limpe a agulha de vez em quando. Ao final, limpe a borda. E é isso! Lindo, não é? Coloque o protetor de volta na embalagem. Misture um pouco de vaselina com as sobras. Adicione um pouco de corante comestível da cor que quiser. Coloque os ingredientes em um pote pequeno e derreta em banho-maria. Mexa bem. Ficamos com um líquido com uma cor linda. Despeje cobrindo o protetor com o coração cortado. Coloque a base. Despeje por cima o líquido que sobrou. Ele esfria rápido, mas para acelerar o processo, você pode colocar em uma geladeira. Monte o protetor iOS. Aparentemente, parece normal. Mas tem um segredo dentro dele. Um lindo coração rosa. O protetor labial agora tem duas cores. Esse protetor labial pode ser um presente especial com um segredo que irá ser revelado quando abrir a tampa. Surpresa! Tem um cheiro delicioso e cuida dos seus lábios. Esse outro será tão fofo quanto o anterior. Vamos fazer um protetor labial com um ursinho. Desmonte a embalagem do protetor iOS retirando a base. Corte a parte redonda do protetor labial. Coloque as sobras em um pote. Aqueça a agulha. Comece a marcar o desenho. Aos poucos o desenho vai aparecendo. Com cuidado, faça uma orelha. Aqueça a agulha várias vezes. Faça outra orelha. Corrige o formato. Retire o excesso ao redor do rosto do ursinho. Não se apresse ou poderá tirar uma parte importante sem querer. Fure no meio para fazer o nariz. Fure até chegar do outro lado. Faça dois buracos menores para os olhos. Alise as bordas. Pronto! Lindo! Um ursinho de pelúcia. Coloque na parte superior da embalagem virada para baixo. Coloque as sobras em um frasco. Adicione vaselina. Adicione corante vermelho escuro. Coloque o frasco em banho-maria. Deixe os ingredientes derretidos até ficarem líquidos. Despeje na tampa para cobrir o rosto do ursinho. Coloque de volta à base. Adicione o líquido até que o recipiente fique cheio. Quando esfriar, coloque a base. Agora vamos ver como ficou. Aperte a tampa e pronto! Que ursinho lindo! Ele está um pouco sério. Mas se você deixar algumas palavras calorosas nos comentários, quem sabe na próxima vez ele sorrirá para você. Esse incrível iOS com o segredo escondido será um acessório único na sua bolsa. O protetor labial de ursinho cuidará dos seus lábios toda vez que você usar. A próxima receita é para quem adora doces. Você não vai acreditar, mas ela contém Nutella. Desmonte uma embalagem de iOS vazia. Coloque cera de abelha e manteiga de cacau na proporção de 3 para 1 em um frasco. Adicione o ingrediente mais surpreendente, Nutella. Misture. Despeje água quente na tigela para derreter os ingredientes em banho-maria. Despeje o protetor labial de chocolate na parte superior da embalagem do iOS. O protetor deve cobrir a grade da base. Quando esfriar, coloque a base. Uau! O protetor labial de chocolate está pronto! Parece doce e delicioso! É a maneira perfeita de reutilizar o recipiente do iOS, quando o original acabar. Mas se lembre que é um produto de beleza e não doce, mesmo que tenha sabor de chocolate. Agora vamos transformar um protetor labial comum em um de chocolate branco perolado. Desta vez, vamos decorar também o tubo. Retire o protetor labial do tubo e coloque em um frasco de vidro. Guarde a embalagem, vamos precisar dela depois. Adicione dois pedaços de chocolate branco, um pouco de raspas de cera de abelha, corante e sombra rosa perolada. Coloque o frasco em uma tigela maior e despeje água quente. Derreta até ficar líquido. Despeje de volta no tubo. Enquanto esfria, vamos decorar a embalagem. Pinte de branco usando uma esponja. Use tinta acrílica. Pinte algumas gotas de esmalte colorido na água. Vermelho e rosa. Misture para obter um desenho na superfície da água. Misture na água. Segure debaixo da água por alguns segundos. Retire o excesso do esmalte da água. Retire a tampa e deixe escorrer. Fica uma pintura diferente. Esse protetor delicado feito de chocolate branco está pronto e com uma linda tampa para combinar. Hum, dá para sentir o sabor do chocolate. Esse brilho de chocolate rosa irá adicionar glamour a sua imagem e cuidar dos seus lábios. E finalmente, prepare-se para a nossa receita mais criativa. Esse brilho labial irá conter chiclete! Pegue um pacote de chiclete de morango. Retire da embalagem. Não esqueça que o chiclete tem que ser macio. Três pedaços serão suficientes. Coloque no frasco de vidro. Adicione a vaselina. E corante em pó vermelho. Você também poderá usar corante líquido. Derreta bem todos os ingredientes. Fica parecendo uma jaleia. Despeje o brilho de morango em um recipiente transparente. Misturando até esfriar. O brilho fica glamouroso. O chiclete não derreteu por inteiro. Essa receita é bem mais complicada do que esperávamos. Esse lindo brilho super colorido é doce e cheira a morango. Esses incríveis brilhos e protetores labiais podem ser feitos facilmente em sua casa. Eles não danificam a pele, pois contêm ingredientes naturais. Escolha o protetor labial ou brilho que você mais gostou e crie seu próprio produto de beleza exclusivo. Vamos criar seu estilo juntas! Fique à vontade para deixar nos comentários qual receita você mais gostou. Inscreva-se no Trum Trum e não esqueça de clicar no sininho para saber quando colocarmos novos vídeos.